Onde seria ser potência? Passando o som no aparelho do mix Onde seria o som no aparelho do mix O som no aparelho do mix Onde seria o som no aparelho do mix 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 Chega o momento, isso é certo Sair de um grande amor não é legal Pra qualquer um que a mãe queira estar perto Estrutura de essa fala, ele é A te querer, mas não tem Então se alguém me perguntar Pode dizer que valeu Que o filho é grande, valeu? Valeu A gente fez a luta, sempre vou lembrar Trabalharam tudo no meu pensamento Valeu O brilho que me deu eu vai ser tudo mais Pra mim só não valeu Quando me fez a paz E resolveu brigar com meu sentimento Valeu Valeu Cada momento que eu pude te abra A gente fez amor Eu sempre vou lembrar Tra-ta-ta-ta-ta-ta Guardado tudo no meu pensamento Valeu O brilho que me deu eu vai ser Tudo, 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 tudo mais Pra mim só não valeu Quando me fez a paz Ele resolveu brigar Vai Nunca mais você faz isso Jovem, baixinho Vou tocar, vou tocar Vou começar a fazer as coisas agora Que pediram no Twitter E pediram no Instagram Se tem negócio de internet é bom por causa disso Vocês fazem o repertório Será que esse meu desalento Será que esse meu desalento Será que as minhas superdições Será que esse meu desalento Será que eu já fiz alguém chorar também Será que eu encontro o meu caminho Vai lançar? Vai, 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 vai Estou perdendo, sem saber aonde vou Tô minhas carinhas que não vai nem bem Estou prevalindo, não falta desse amor Amor é bom demais, mas dói demais Quando se perde alguém Estou desesperado nessa dor Sem vir até quem Tu me chorou, tá com pena de mim Estou pagando caro, quero meu perdão Será que eu me enganei? Será que eu não sei? Me merece a grande amor Estou perdendo, sem saber aonde vou Estou vendo a minha vida, não vai nem bem Estou prevalindo, não falta desse amor Amor é bom demais, mas dói demais Quando se perde alguém Estou desesperado nessa dor Sem fim Alguém tá ouvindo alguma coisa por acaso Tá só assim, ó Vai no avião Puxa, Malsir Lojas Guerril Onde se diz Vanda Vanda Olha que vejo uma vera numa claridade Uma certa luz muito especial Vanda sozinho pela mata dentro Sem temer o vento que vem a sobrar Fazer amor com a vaca maga E não tem a força pra se levantar Sou animal Menino bicho Onde se diz Será normal Viver assim Como animal Irracional Não tem culpa De ser assim Menino bicho Acostumado Fazer amor com a vaca maga E não tem a força pra se levantar Sou animal Menino bicho Já pintei o sete Já fui marra mais Será normal Viver assim Como animal Irracional Não tem a força pra se levantar Não tem a força pra se levantar Forró 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 igual com o mel Não tem a força pra se levantar Não tem a força pra se levantar Porque você roubou meu coração Roubou meu coração Roubou meu coração Roubou meu coração Iniciou Roubou meu coração Vou dar uma queixa na polícia Eu quero ver você lá na prisão Porque você roubou meu coração Porque você roubou meu coração Porque você roubou meu coração LOUD SEBIAS 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 O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O Toga pegador, porra pega, mentira Tem que receitar, é um espetáculo Dalti, tchaca 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 Que que eu não faço? Ele era mal, e saiava por aí, que era rigão, gostosão E a bacana, e dava onda em flema pra mulherada Tirava onda mesmo, e só tomava isso Cadê o Pedro Boé? Cadê o Pedro Boé? Sangueira e acima, crachão e sedência Para o seu João E eu disse Tava achando o caminheiro Olha o Pedro, tudo vai preservar Fascinou Tava achando Cessa o nação, porra vai Vai E vai a pé que eu vou de cá Vai Tchaca 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 E vai a pé que eu vou de cá Leon E vai a pé que eu vou de cá Quiquiquiquiquiquiquiquiqui Vai a pé que eu vou de cá Bora do além Tô pegador Natão e sedência Bora da você bem Jesus, nação, porra vai Puxa a Coca-Cola Felipe Flores Puxa a lateral Tchau E paga pra quem pode Investiga as radas O quê? E nome de pau play aí Pau play, entretenimento Falou bagado E quando chegou na balada Fujou das ceias Pancas radas E chamou ela pra se divertir Vem Olha, curte com forte gás Que só anda de carrão Tem paredão Tem paredão Sentindo a p... Acertinho O acertinho Eita César César Que tem dinheiro Tem paredão Acertinho 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 Para de Xaragué É, tá aqui também Tá aqui também Vocês Forrozeiro Investigador Foto Titã CBR 300 Foto 1.100 Aquela foto de 50 mil cilindradas É Igor Foschimoto Coquito, porra Coquito, você chegou agora? Olha a galera do pegado Já chegou Levantado Olha a galera do pegado Já chegou Levanta a mão pra cima E grita Olha a galera do pegado Olha, levanta a mão pra cima E grita Bora, 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 bora Vai Oh Equipe tá pegando Guarabira Eu vou votando Assim Eu sou mesmo As carteiras As carteiras As carteiras Eu vou votar Meu badona Puxa Eu vou votar Eu vou votar Eu vou votar 跑 Eu vou votar Droga pegador Ela é minha ex Olha o saldinho aí, olha o saldinho E depois que eu pego ela, aqui é que vai Eu disse tudo, pega tudo, pega tudo, tudo Eu vou querer pegar tudo E olhou, e uma tá me paquerando E a outra é meu ex-amor Se eu pegar ela eu faço logo Se eu pegar ela eu faço logo Se eu pegar ela eu faço logo Se eu pegar E ela é minha ex Se eu pegar mais Aplicativo é hit E depois que eu pego ela E tu, tu, tu Coca-Cola, tu, tu Coca-Cola, tu, tu Tá doidão? A gente só para a quarta agora Amanhã a galeguina se encomenda Terceira, né Aaaaah Pipoquinha do pé Cês vão lançar fora, vai Ô swing, meu véi Pera aí, eu véi, quer humilhar? Quer humilhar? Vai, Pedro Dóia Vai, Pedro Dóia Do tempo do César Neto aí, ó Vai, Mangueira, vai, Mangueira Do tempo do Mangueira Tchaca-Tchaca-Tchá Tchaca-Tchá Eu sou o pegado Eu sou o namorado Pico que eu chego no foco Tapa-coé Do Timonha pra todo lado Eu não sou de ninguém Oh, cal Eu sou o pegado Ah, você vai acompanhando Do Timonha pra... Fica no posto Vai E quando começa a dançar Joaquim, tô Vai, dá uma CD Ela Ela se calma Olha aqui Eu disse, eu disse, eu disse Ela se calou Ela se... Eu queria mandar alô É, é, é o sol Ei, ei, ei Gatinha, beira, sai na amizade Só o play Vai, é o play O dono da banda Sou da bizarrinha Eu sou da guitarrinha Taringo, Taringo Comprou ele, Gótelo Aí sim Puxa meu, bata Já foi o tempo que eu andava Agora eu tô Agora eu tô Tiago do posto Tiago do posto Tiago do posto Lá, lá, vinte Paga um salário por mês E no final te paga a vez Lá no Devasse eu vou pagar tudo Vou chegar só amanhã agora O nome é Tiago do Pirote Já foi o tempo Cê diz Bote Bote de cor, bem reba Bora, gente O ventinho Ah, mas gente, começou agora É meia-noite É que refeitar Espetinho do parceiro Aí, pensou em comer Espetinho do parceiro O gelo E o marronado O ar É pipo, rapaz Foi ele que botou a baguninha Aí, Jéss Pipo O meu primo me ligou Chamando pra tomar mer Tá com o carro lotado Pipadinho, tem moito Tem mulher cimada Marcha mexendo E quando passa o federal Te engana no ar no chão O carro bem lotado Que meu primo é A vida é o meu batalho Que tem moito da mulher O som do batamara Que eu vim no vental Tô aqui no batamara Tuas paredão na rua E no bar Eu afim tremei no saco E eu penduro E a coleção de calcinha Eu sou o rei O rei O rei da barra Téreo do dia A pisadinha vai Eu sou o rei Eu sou o rei O rei O rei da barra Téreo do dia E essa nega Não apareceu Eu sou o rei O rei Que mata pressa Arrudeado de mulher Que mata o chão do paredão Aí Alex Aí Zé Pegou não Você é banda de forró Quando você escutava Forró era assim Olha no braço No colo Tocando Eu me remexo Não quero Derrabo o preço Quero derraba Sua Dançando Machucado A pisadinha No ar O churinho Eu disse A mulher Me xinga Me provoca Quando eu cheguei calado Tenho sossego E remexe no sol Eu não dormi Esperando você voltar Eu não vou ter Será que você não Meu bem Eu não dormi Será que você voltar Eu não vou ter Será que você não Olha meu bem Eu não dormi Eu não dormi Será que você voltar Eu não Meu pai Meu pai Olha no braço Eu não volo Eu me remexo A pisadinha No ar O churinho No ar O churinho No ar A mulher Me xinga Me provoca Que quando eu cheguei Casado Tenho sossego Forró Eu não dormi Será que você voltar Eu não vou ter Será que você Ô crau E crau Vai Crau Sushi Sushi É Eu não vou ter Será que você Do Meu bem Eu não dormi Será que você voltar Eu não vou ter Será É de Ferreira É no Sabu Aldir Matelo Aldir Matelo Joga Pegador Vai E o Fatima Matos Música 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 Música